Cementeira de Nossa Senhora e São Luís Orione Mensagem de Fé e Esperança 17 de Fevereiro Saudação Trinitária Assim é a sementeira, levando sempre uma mensagem de acolhida de Jesus De acolhida de verdade de Jesus Uma acolhida que questiona nossas acolhidas Que são muitas vezes, não vou dizer quase sempre São muitas vezes acolhidas intencionais, seletivas A gente acolhe quem nos agrada E Jesus acolhe quem estende a mão Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo Amém Que a graça de Deus nosso Pai De Jesus Cristo, Deus bendito nosso Senhor Do Divino Espírito Santo esteja convosco Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo Falai Senhor Proclamação do Evangelho O Senhor esteja convosco Ele está no meio de nós Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo Segundo São Lucas Glória a Vós Senhor Naquele tempo, Jesus viu um cobrador de imposto Chamado Levi Sentado na coletoria Jesus lhe disse Segue-me Levi deixou tudo Levantou-se e o seguiu Palavra da salvação Glória a Vós Senhor Para entender a palavra de Deus Era Levi Era um pecador Era alguém que Jesus estava chamando Para ser apóstolo, discípulo Mas chamaram um corrupto Porque eu vou te contar Parece hoje Essas pessoas ligadas com esses poderes Acabam sempre se corrompendo Mas Jesus o chama Não para que ele continue corrompendo Não para que ele seja um corrompedor Que vai corromper juntos E lucrar juntos Não para conversão Para mudança de vida Para dizer Que qualquer um pode ser discípulo de Jesus Desde que se converta Afinal, todos precisamos de conversão Mas olha Jesus está na casa dele Está comendo com ele Não, ele só tem que comer conosco Só tem que estar na nossa casa Porque nós somos os escolhidos Nós somos os queridos Nós somos os preferidos Que pretensão Que pseudo santidade Que fake que nós somos Quando temos a pretensão Porque estamos nas regras Somos certinhos A ponto de condenarmos os nossos irmãos Vamos pensar Jesus veio para os pecadores Jesus veio para nós Mas ele quer que nós nos convertamos Somos doentes Precisamos do médico dos médicos Jesus Que Deus cuide de nós Nós cuidemos uns dos outros Oração do Ângelos O anjo do Senhor anunciou a Maria E ela concedeu por obra do Espírito Santo Ave Maria, cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres Bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus Rogai por nós, pecadores Agora e na hora de nossa morte Amém Eis aqui a serva do Senhor Faça-se em mim Segundo a vossa palavra Ave Maria, cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres Bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus Rogai por nós, pecadores Agora e na hora de nossa morte Amém E o verbo de Deus se fez carne E habitou entre nós Ave Maria, cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres Bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus Rogai por nós, pecadores Agora e na hora de nossa morte Amém Rogai por nós, Santa Mãe de Deus Para que sejamos dignos das promessas de Cristo Oremos Infundir, Senhor, em nossos corações A vossa graça Nós os pedimos A fim de que, conhecendo pela Embaixada do Anjo A encarnação de Jesus Cristo, vosso Filho Possamos, por sua paixão e morte Chegar à glória da ressurreição Por Cristo, Senhor nosso Amém Pai nosso que estás no céu Santificado seja o vosso nome Venha a nós o vosso reino Seja feita a vossa vontade Assim na terra como no céu O por nosso de cada dia nos dai hoje Perdoai as nossas ofensas Assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido E não nos deixeis cair em tentação Nós livrarmos do amor Amém Pensamentos Espirituais de São Luís Orione Nada de espírito triste Nada de espírito fechado Coração aberto Bondade e alegria A alegria do Senhor É a nossa força Que sejamos sempre alegres E disponíveis para o bem Que Deus nos abençoe Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo Para sempre seja louvado Ave Maria e avante